Olá pessoal, eu sou Eduardo Berardo, sou coteleiro profissional. Quero convidá-los a conhecerem o meu blog Berardo Facas Custom, onde eu publico os artigos que escrevo sobre cutelaria e também as fotos das facas que eu produzo. O vídeo de hoje eu quero tratar a respeito de aço damasco, aspectos gerais, conhecimentos gerais. A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro, que o objetivo desse vídeo não é servir de auxílio aos autodidatas. Eu não recomendo de forma alguma que qualquer profissional que queira enveredar pelos caminhos da cutelaria comece a fazer aço damasco solitariamente. Eu recomendo que faça um bom curso e que antes de querer partir para o aço damasco, que tenha uma boa base sólida de aspectos técnicos, para que faça primeiro boas facas, depois boas facas em aço damasco. Então o objetivo não é esse, também não tenho aqui o objetivo de esgotar o assunto, pelo contrário, isso aqui não é nem a pontinha do iceberg do que eu vou mostrar. O conhecimento profundo de aço damasco exige uma vida toda de pesquisa e dedicação. Então o objetivo é, única e exclusivamente, esclarecer alguns aspectos curiosos, bonitos dessa técnica para o público amante de cutelaria, de forma a disseminar esse conhecimento em nosso país. Primeiro pessoal, o que é o aço? Nós temos aqui a foto de um minério de ferro e aqui de carvão mineral. A grosso modo, nós podemos simplificar e dizer que o aço é a união de ferro com carbono. Esse processo era feito na antiguidade, onde eles extraíam o minério de ferro e derretiam esse minério, extraíam o ferro do minério em fornos a carvão. E quando o minério escorria pelos blocos de carvão em chamas, eles absorviam moléculas de carbono e resultavam lá embaixo, nesse torrão que vocês podem ver, em japonês é chamado de tamahagane, que continha ferro mais carbono, ou seja, o aço. E o que é o aço damasco, pessoal? O aço damasco é meramente a fusão de mais de uma parte de aço. Pode ser feito até do mesmo aço, normalmente se faz de dois ou mais tipos de aço diferentes. O mais comum é que se faça em dois tipos. Nós vamos estudar aqui as razões. Quando foi desenvolvido? Se você for pesquisar, a idade do ferro se deu por volta de 1200 a.C. Eu acredito que a técnica de juntar peças de aço numa única peça, ou seja, fazer uma fusão, uma microfusão de superfície, deva ter acontecido logo no início da idade do ferro, porque era necessário que as pessoas desenvolvessem, produzissem armamentos e ferramentas maiores. Então, acredito eu que desde o início do desenvolvimento do ferro pela humanidade e do aço, consequentemente, desenvolveu-se uma técnica onde era possível fundir mais de uma peça de aço, formando uma peça maior que proporcionava a confecção, por exemplo, de uma longa espada. Onde se deu isso, pessoal? Se deu essencialmente no Japão, na Índia e na península da Escandinávia, onde se desenvolveu diversas técnicas pelos vikings. Eu suponho, não encontrei isso nas minhas pesquisas, mas eu suponho que o desenvolvimento dessas técnicas de domínio do aço tenha se dado em mais alguns outros lugares da Terra, por outros povos, de acordo com a necessidade, pois era extremamente necessário. Fica difícil determinar aonde começou especificamente. Algumas literaturas apontam para os vikings, 1200 a.C., mas eu acredito que, pelo isolamento desses povos, mais de um povo tenha desenvolvido isso simultaneamente em diversas regiões da Terra. Gente, por que era necessário o conhecimento e o desenvolvimento da técnica do aço damasco? Simplesmente porque, antes do período industrial, não existiam indústrias metalúrgicas. Você não tinha como ir a uma loja e comprar uma barra ou uma chapa de aço virgem para manufaturar e fazer aquilo que você quer. Então era necessário se extrair da Terra através do minério e, às vezes, o artífice queria fazer uma peça muito grande e ele pegava um prego velho, uma tramela de porta, uma ferradura de cavalo, caldeava, fundia tudo isso numa peça só e depois fazia o artefato que ele desejava fazer. Então foi por uma questão de necessidade. Por que se chama aço damasco ou aço de damasco? Não tem muita relação com a cidade de damasco na questão das origens. Nós podemos olhar aqui a cidade de damasco, que fica localizada nesse ponto, que é o atual território da Síria, e se chama aço damasco porque era comercializado em damasco. A cidade de damasco era um grande centro comercial na antiguidade e lá se vendiam muitas coisas, especialmente peças feitas desse aço que nós chamamos de damasco. O grande mistério, pessoal, com o início do período industrial e o desenvolvimento das indústrias metalúrgicas, das siderúrgicas, se perdeu simplesmente o conhecimento da técnica onde se fazia o aço damasco. Por cerca de três séculos aproximadamente, esse conhecimento ficou desconhecido, ficou perdido, me perdoem, e se sabia da existência dessas técnicas, pois em peças de museu existiam peças preservadas, espadas e outras peças feitas de aço damasco, lindíssimas, onde se conseguia notar que foi feita a fusão de dois ou mais tipos de aço. O problema reside no seguinte, todo metal ferroso, quando aquecido a cerca de 700 graus, ele produz um subproduto chamado óxido de ferro. No meio da cutelaria e da siderurgia, isso é chamado de carepa. Nós chamamos de carepa, que é nada mais, nada menos do que uma ferrugem, que é resultante do aquecimento de todo metal ferroso. E para que se caldeie, ou seja, para que haja a microfusão de superfície, a troca molecular entre duas superfícies de aço, essas superfícies têm que chegar a uma temperatura aproximada de 1.100 graus. E aí está o problema. O óxido de ferro impede que haja troca molecular, ela impede que haja a fusão das superfícies dos aços. Então, o problema reside justamente no seguinte, como fazer com que as chapas de aço passem de 700 graus sem produzir o óxido de ferro, o que proporcionaria a fusão dessa superfície. Com o início do período industrial, como eu falei, todos os artífices que conheciam a técnica faleceram, a técnica se perdeu, e por mais ou menos três séculos, muitas pessoas investigaram e tentaram desenvolver, chegar àquela conclusão, aos caminhos que proporcionavam o homem na antiguidade a produzir as peças de Damasco. Aí, em 1973, um americano chamado Bill Moran, William Moran, que nasceu em 1º de maio de 1925, durante mais de uma década, as minhas pesquisas mostraram, que ele ficou tentando diversas e diversas formas de poder caldear, ou seja, aquecer as chapas de aço acima de 700 graus, impedindo a produção do óxido de ferro, de modo a proporcionar a troca molecular, o caldeamento, ou seja, a microfusão de superfície. E aí, no ano de 1973, ele, num evento de cutelaria, chocou o mundo que gostava dessa arte de lâmina, os admiradores do mundo todo ficaram chocados, porque ele apresentou as suas primeiras facas feitas de aço Damasco. Então, nós podemos dizer que o Bill Moran, ele redescobriu a técnica que ficou por mais ou menos 3 séculos perdida. Ele faleceu em 12 de fevereiro de 2006, tem alguns colegas cuteleiros que o conheceram pessoalmente lá nos Estados Unidos, e revelaram que era simplesmente um velhinho muito, muito bonzinho, muito bacana, querido por todos e admirado por todos. Bom, o que é o aço Damasco, pessoal? A nossa interpretação moderna do aço Damasco. Em suma, é a mistura de dois tipos de aço. Um aço com alto teor de carbono e um aço com alto teor de níquel. Eu vou explicar como isso é feito. Nós temos aqui uma barra montada, isso é organizado mais ou menos como se faz uma massa folhada. Nós temos as camadas mais espessas, que é o aço carbono, e as camadas menores, que eu tive que colocar várias para dar uma proporção adequada, que são de aço níquel. Isso é aquecido. Quando chega mais ou menos a 700 graus, eu faço isso até antes, eu jogo um produto, hoje a gente usa muito um produto que se chama tetraborato de sódio. O nome comercial é borax. E ele é colocado sobre a barra de ferro, a barra com as camadas de aço, numa certa temperatura, ele se liquefaz, envolve todas as barras de aço e impede que elas produzam óxido de ferro, o que proporciona o caldeamento, a troca molecular, a microfusão de superfície. Quando nós chegamos a uma temperatura aproximada de 1.100 graus, essa barra de aço já envolvida pelo borax pode ser feita também, pessoal, com querosene. Obviamente o querosene tem que ser, você tem que envolver, molhar a barra antes, porque se você jogar o querosene sobre a barra quente vai incendiar, você pode se acidentar. Depois que essa barra chega a uma temperatura de 1.100 graus, nós colocamos um impacto, uma pressão sobre ela, que pode ser feita com o martelo manual. Ressaltando que pouquíssima gente hoje faz com o martelo, porque o uso do martelo produz lesões sérias no cotovelo do coteleiro. Então muita gente hoje não faz com o martelo, além de ser pouco producente e fazer mal à saúde. Também, hoje nós usamos o recurso do martelete pneumático, existem marteletes mecânicos, que são martelos potentes, que batem sequencialmente e fundem e espicham essa barra de aço. E também é feito através da prensa hidráulica, no caso a minha prensa hidráulica que eu trabalho, que tem 42 mil quilos de pressão. É uma prensa muito forte. Depois que isso é caldeado, pessoal, se torna uma barra só, a gente espicha, estica esse material e corta em algumas partes, multiplicando as camadas. Se vocês verem aqui, eu espichei, cortei em cinco pedaços e uni novamente e eu repito o processo. Quando a gente vai unir, a gente tem que lixar, esmerilhar, entre as superfícies de contato, porque aqui, isso que vocês estão vendo lá de fora, é justamente o óxido de ferro que ficou do lado de fora e é normal essa informação. Mas entre as camadas, nós precisamos esmerilhar, limpar, a gente solda novamente e repete o processo multiplicando as camadas. Essa faca, ela não tem ainda o aspecto do ácido damasco tratado, parece uma faca feita com um único ácido, de ácido carbono ou de ácido inox, porque foi perfeitamente bem caldeada, não há nenhuma falha de caldeamento, vocês podem ver a lâmina inteira, não tem nenhum sinal de que é damasco, mas as camadas estão aí misturadas. Depois disso, pessoal, a gente faz um banho de ataque, a gente chama de banho de revelação, com percloreto férrico, que é um sal. E esse sal, ele ataca mais as superfícies feitas pelo ácido carbono, pois o ácido níquel é muito resistente ao ataque do percloreto. O que acontece? Aparece o desenho e a gente deixa esse ataque até um certo ponto, onde as camadas de ácido carbono, elas se tornam baixo relevo, ou seja, o desenho da lâmina fica realmente tridimensional. Depois disso, nós fazemos um banho protetivo com fosfato de manganês. O fosfato de manganês, ele é aplicado mediante aquecimento, é um banho termoquímico, e ele adere por toda a superfície da lâmina, que resulta mais ou menos nesse aspecto. A lâmina fica toda preta, você ainda não vê os desenhos. Depois disso, nós pegamos uma lixa 1200, uma lixa d'água, cada poteleiro faz de um jeito diferente, mas a maioria que eu conheço faz assim, usa uma lixa d'água 1200 com água e a gente lixa a superfície. Como o aço níquel ficou mais alto que o aço carbono que está em baixo relevo, onde tem aço carbono, o fosfato de manganês fica depositado e você lixando o topo revela o topo do desenho que é feito por aço níquel. Aí aparecem os desenhos que são resultantes mais ou menos desse aspecto que vocês estão vendo. Pessoal, algumas vantagens acerca do aço damasco. Primeira vantagem e mais óbvia, e claro que isso é uma questão de gosto, é o meu gosto e ao que vejo a maioria das pessoas gostam é a questão estética porque fica realmente muito bonito, fica uma peça diferenciada, uma peça exclusiva e eu acho que acrescenta muito artisticamente ao trabalho. Um outro aspecto, pessoal, e eu desconheço se isso foi testado cientificamente ou não, creio que não, mas faz todo o sentido, é a durabilidade de corte e eu vou explicar. Se vocês olharem essa lâmina, essa foto foi ampliada, no fio, na extremidade do fio, nós temos uma intercalação entre aço carbono e aço níquel. O que você vê em negro é aço carbono e o que você vê em prata é aço níquel. Pessoal, pela diferença de composição química, por uma sutil diferença de dureza, é de se supor que esses aços em uso, um deles se desgaste um pouquinho antes que o outro, o que isso pode resultar. No fio, nós temos o desgaste natural de um antes do outro e vai acontecer isso aqui, um aço vai se desgastar e nós teremos pontas feitas pelo aço mais resistente, supostamente, os aços carbonos. Isso forma uma serrilha e proporciona que a faca continue cortando. Volto a afirmar que eu desconheço se isso foi testado cientificamente, mas faz todo sentido essa teoria e portanto a gente assevera que isso é uma verdade, faz todo sentido que isso seja a realidade. Um outro aspecto, pessoal, é a questão da resistência mecânica. Por exemplo, essa é uma faca de trabalho pesado, uma faca de campo e imaginem que nós vamos cortar um galho, uma árvore com ela e a gente imprime um impacto aqui na próxima ponta da lâmina no fio. Esse impacto vai ser disseminado até a direção do cabo que vai reverberar na mão do usuário. É simples de entender também, não conheço nenhum experimento científico que fale a respeito disso, mas é fácil de se supor que quando essa energia mecânica, esse impacto é transferido de uma camada para outra de aço, onde nós temos diferentes durezas, sutis, mas diferentes durezas, essa energia mecânica vai se dissipando e chega com menos, em menor tamanho a mão do usuário, ou seja, a mão vai vibrar menos, consequentemente essa lâmina vai vibrar menos e essa diferença proporcionada pelas camadas ela produz uma grande elasticidade, uma grande flexibilidade, tecnicamente chamada de tenacidade, que é a capacidade de sofrer deformação mediante impacto e voltar ao estado natural sem se romper ou sem se deformar. também faz todo sentido pois nós temos as espadas japonesas que também são feitas de uma técnica semelhante, o aço damasco, são feitas por mais ou menos 6 mil camadas, a gente não consegue enxergar porque eles não fazem a revelação dessas camadas e com 6 mil camadas os desenhos ficariam muito miúdos e não seria muito claro de se ver. só uma curiosidade a espada japonesa ou katana foi considerada por uma pesquisa do National Geographic a melhor arma não de fogo ou seja fora as armas de fogo a melhor arma desenvolvida pela humanidade em toda a sua história então uma arma extremamente eficiente de alta resistência mecânica também posso ressaltar uma espada japonesa de treinamento que se chama Shinai e é feita por feixes de bambu ou seja o lutador que está treinando ele bate com essa espada ela verga é feita de vários feixes não se quebra e volta ao estado normal então faz todo sentido que essas camadas ajudem a dissipar a energia mecânica conferindo mais resistência à lâmina. Bom os métodos de confecção eu elenquei aqui três principais pois a maioria dos padrões de damasso são feitos a partir desses três métodos só a título de curiosidade não vou aprofundar pois seria muito complexo da gente falar sobre isso mais aprofundadamente então o handle que a gente chama aqui em língua portuguesa de aleatório o que é isso? é a mistura de duas camadas feitas no sentido natural elas são empilhadas caldeadas e multiplicadas no mesmo sentido alguns padrões a gente passa ao invés de caldear somente assim depois de caldeado assim a gente caldeia nesse sentido mas todos partem do handle ou do aleatório que resulta no aleatório essa faca que é um desenho bastante orgânico que me agrada muito é o padrão de damasco mais simples por onde todo coteleiro começa a praticar a confecção do damasco é só título de curiosidade do handle ou do aleatório sai o próprio padrão o dente de lobo o leather o Arkansas breeze raindrop dog star w w breeze ondas de fogo isso só título de curiosidade tá pessoal existem várias outras dezenas de padrões que partem do aleatório ou do handle uma outra forma método de confecção que nós podemos dizer de uma outra família de damascos de acordo com a a forma de se multiplicar essas camadas foi desenvolvida por um australiano chamado Steve Felicietti a barra é caldeada no mesmo sentido esse material é esticado depois essa barra é cortada em pastilhas em ângulos de 45 graus e esses desenhos que estavam no centro da barra são virados para fora aqui está o desenho revelado com um pouquinho de percloreto dá para ver os desenhos depois esse desenho é virado para o lado de fora ou seja a barra estável no sentido longitudinal é cortado e esse desenho é virado para cima e nós soldamos as extremidades de modo que o desenho fique do lado de fora e caldeamos nesse sentido e o resultante é esse que também é chamado de damasco W vocês viram lá que a gente faz um W a partir do random e esse é um W feito a partir do método desenvolvido pelo australiano Steve Felicietti só a título de curiosidade todos os aços mosaicos são feitos a partir do método Felicietti e o último grande método de confecção que eu elenquei foi o damasco turco vocês podem ver eu estou aqui torcendo uma pequena barra como que é feito isso? são forjadas barras em seção quadrada cumpridas esse material é aquecido próximo a 1.100 graus e é torcido manualmente aqui vocês podem ver na parte de baixo da tela as barras é torcida e na parte de cima as barras ainda em seção quadrada seção transversal quadrada esse material é torcido depois nós damos um pequeno forjamento nele voltando para a seção quadrada então ele vai parecer um parafuso e ele é amassado em seção quadrada de novo depois a gente lixa as superfícies de contato solda as extremidades e caldeia normalmente com martelo pode ser feito na prensa também ou até no martelete e resulta nesse padrão onde nós temos uma barra torcida num sentido outra no sentido contrário uma no primeiro sentido outra no sentido contrário fica muito bonito existem uma infinidade de padrões resultantes desse método que é o chamado do damasco turco bom pessoal a questão das camadas é um dilema e muita gente tem dúvidas a respeito das camadas eu vejo pelo contato com os clientes que as vezes o cliente entra em contato ele faz questão que a faca dele tenha mil camadas setecentas camadas como se isso acrescentasse um grande aumento de desempenho para a faca e isso é uma inverdade eu vou mostrar porquê por exemplo nós temos aqui um damasco leather que tem cento e sessenta e oito camadas aqui nós temos um damasco w que tem setecentas camadas e aqui nós temos um damasco mosaico com mil e cinquenta e seis camadas a questão pessoal é a seguinte esse número de camadas cada protocolo de confecção do damasco ele tem um certo parâmetro entre x e y de camadas que fica esteticamente mais bonito e cada coteleiro mais ou menos dentro desse parâmetro elenca aquilo que lhe agrada mais alguns coteleiros gostam de desenhos mais miúdos outros coteleiros de desenhos maiores e de modo que isso é definido pela questão estética aquilo que ele acha que fica que dá um resultado mais bonito por exemplo para que as pessoas não se preocupem a respeito da quantidade de camadas nós temos aqui a direita do vídeo um leather que tem cento e sessenta e oito camadas e temos aqui um damasco W com setecentas camadas eu coloquei as duas fotos aumentadas e próximas vocês podem notar que a densidade de camadas por área nos dois damascos é praticamente a mesma muito aproximada de modo que se as pessoas não conhecessem os protocolos de confecção e a gente perguntasse diriam provavelmente que as duas que as duas lâminas tem a mesma quantidade de damasco e não procede uma tem cento e sessenta e oito e a outra tem setecentos então volto a dizer isso não é de suma importância de maneira alguma e isso é escolhido de acordo com o padrão estético que o coteleiro quer colocar nas suas facas quando a gente fala pessoal de mil e cinquenta dobras mil e cinquenta camadas muitas pessoas acham que essas barras de asco foram dobradas mil e cinquenta vezes isso é uma inverdade também é um erro muito grande na verdade é uma progressão geométrica eu vou explicar normalmente eu começo os meus damascos com quatorze camadas se eu cortar essa barra caldear essa barra com quatorze camadas e cortar em três vezes e caldear isso novamente eu vou ter quarenta e duas camadas se eu cortar em cinco vezes e caldear novamente eu vou ter duzentas e dez camadas se eu cortar novamente em cinco vezes eu vou ter mil e cinquenta camadas então na verdade vocês podem olhar esse processo todo que começou com quatorze camadas e terminou com mil e cinquenta não são mil e cinquenta dobras são apenas três dobras que resultam em mil e cinquenta camadas essa também é uma dúvida que as pessoas têm e imaginem uma espada japonesa feita com seis mil camadas a pessoa acho que ficaria um ano dobrando ou mais do que isso e se tornaria absolutamente inviável essa confecção bom pessoal espero que tenha sido esclarecedor volto a dizer isso é apenas um não passam a respeito das técnicas do damasco eu quero apenas disseminar conhecimento recomendo para os coteleiros iniciantes que não tentem fazer isso sozinho procurem um bom curso no país nós temos excelentes coteleiros que ministram cursos eu não ministro por falta de tempo pois também sou capitão da polícia militar eu não tenho tempo para ministrar curso mas temos excelentes profissionais procurem invistam um curso para que vocês tenham um crescimento de conhecimento bastante sólido e realmente aprendam de maneira construtiva e cheguem a um grande nível técnico no seu futuro se você gostou desse vídeo pessoal se inscreva no meu canal do youtube peço que compartilhe conhecimento compartilhe aí no facebook eu vou estar compartilhando esse vídeo conheça o meu blog berardo facas custom e para aqueles que queiram se cadastrar e receber as minhas informações os meus e-mails com ofertas de facas com matérias publicadas e vídeos publicados mande um e-mail eu tenho aqui na parte de baixo do vídeo o meu e-mail manda um e-mail para mim você será cadastrado muito obrigado espero que tenha sido esclarecedor um grande abraço a todos muito obrigado mesmo e que Deus abençoe a todos vocês e que Deus abençoe e que Deus abençoe